Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá galera do youtube eu sou o Jean Oldin e bem vindos ao meu Segundo vídeo de IB Ah que música fofa Meu Deus do céu Adoro essa música Qual que eu parei mesmo? Acho que é o primeiro É aqui mesmo que eu parei A sala estranha Com peixe No formato peixe na parede isto Eita Brincar de esconde esconde Ai Algum tipo de botão Eiii O talento de um chefe Não tem alguma dica não Eu não sei gente eu não sei Ai Tá algum tipo de botão Ai 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 Ah achei Me achou pegue o prêmio Cadê o prêmio? Cadê o prêmio? Ah aqui Tem alguma coisa no chão Peixe de madeira Deixa eu salvar Deixa eu salvar Tô morrendo aqui já Na verdade não né Mas Aqui Pra pôr o peixe aqui não é? Ah Tem que precisar da cauda do peixe Ah Tem que precisar da cauda do peixe Aonde que está a cauda do peixe agora? Será que está nenhuma dessas coisas aqui? Ai Você viu alguma cultura bem sinistra Vazio É Não está aqui Ah pera aí Tem esse último aqui Ai A mulher Ai Porro eu Eu esqueço tão rápido as coisas Ai Eu vou morrer Não há água no jarro Oi Loscou Loscou Só tenho Só tenho uma coisa só Ah Pera aí Ah Ha 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 Ye Nossa galera do céu Tô ferida Ferida Tô ferida Tô ferida Não posso levar um hit Inserir Quase que eu morro ali Vocês viram ali Ele cuspiu um negócio ali Ah Ah Não Mas Uma gota caída no chão me mata Pera aí Deixa eu voltar aqui Agora eu já tô mais esperta já Ok Isto Agora Ele deve estar aqui não é? Ha 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 O poder do save Agora eu pego A cabeça do peixe aqui Agora eu vou lá na outra sala La 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 Vai Vai se mexe Isso idiota Vem cá agora Tropeça no coisa aqui Vem cá Vem Vem Isto Isto tropeça agora Não vem cá Isto vem Vaciludo Ha 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 Agora eu vou colocar minha aqui Niauuu 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 Pronto Pronto Tudo ótimo agora Não vou chegar perto do C mais Isso é chato Deixa eu ver o que é isso aqui Cuidado com lábios Ok Falou pra mim Ter cuidado com lábios Depois eu volto aqui Caso eu precisar Ai Que susto Maldito A sala dos mentirosos Fique na frente da estátua Quatro passos para o leste Dois para o norte Esta é resp... Ai Não Essa... A brincadeira do joguinho da... Ai Não 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 sei a senha Lascou agora Lascou Então né galera Deixa eu ver aqui agora Fique na frente da estátua Três passos para o oeste Um para o sul Essa é a resposta Fique na frente da estátua Quatro passos para o leste Dois para o norte Esta é a resposta Essa é a resposta O de branco fala a verdade Dois passos para o leste Dois para o sul Essa é a resposta Único honesto Veste verde Ai meu Deus Eu concordo com o de amarelo O de branco fala a verdade O de laranja Quatro passos para o leste Quatro passos para o leste Quatro passos para o leste Dois para o norte Há um azulejo solto no seu pé Há um número atrás do azulejo Quatro Ah Que isso? Mentiroso Tenta vermelho se está pingando Mentiroso Ixi, todo mundo ficou louco Mataram o cara aqui? Eita Tem três números lá Então eu devo ter que achar o número de outras formas A língua fica balançando Olhando de perto está um pequeno número no centro Nove Nove e quatro Ai A boneca no chão A gente fica no número na roupa da boneca Dezoito Nove, dezoito e quatro Verde e rosa É para É para Vezes Depois mais Mais Nossa Meu Deus do céu Ó Um Cento e sessenta e dois Daí mais quatro É isso? Há 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 Justamente quando eu esqueci Ai Bati de novo na coisa Desculpa Desculpa Iber Estou meio desatento Vai lá Bios Aqui Aqui Pode comer Há 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 Respiração Nossa As coisas estão ficando cabulosas já Há Eu precisava salvar isso Eu precisava salvar Há Deixa eu ver aqui Modelo de não sei o que Lá 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 Há Há Dama de vermelho Ixi Fumante Pulsação Eita Meu Deus Pai de me seguir Mulher Sai de mim Está trancada Que que eu faça Peraí Ah Já sei galera Eu tenho que ir aonde A A A mulher de vermelho Vem cá Ah Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Aqui Não não Quase Me pegou Aqui agora eu acho que dá pra abrir aqui Isto Contos móveis Nossa Era exatamente Era exatamente ali que eu tinha que ir? Nossa Sem brincadeira galera Eu fui ali de cagada ali Eu não sabia que era ali não Ah Deixa eu salvar aqui com gosto agora Benção eterna Puts Benção mais Que Que alguém caído ali Você não conhece a palavra Moço Você está bem? Ah Ele está segurando uma chave com firmeza Não Melhor não pegar A chave é dele Tá Vou pegar Massagear os ombros Chamar Ele está sofrendo Deixa eu ver se consigo Está sofrendo muito Não consigo gente ajudar ele Uma estátua sem cabeça Moço Está bem? É Está morto ainda Bom Vou ver se consigo ajudar ele de alguma forma Nossa Tem muita coisa para fazer aqui cara Não há água no jarro Quando a rosa Você também morre Quando a rosa morre Você também morre Daí vocês daí Você e a rosa são uma Saiba o peso de sua vida Tá A pétalas azuis no chão A sangue Pétalas azuis A dama é de azul Uma janela Uma janela Uma janela Ok Uai Ai 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 Peguei Pétalas azuis Uma flor azul Deixa eu curar a flor azul Tem como Colocar Colocar a rosa azul Pronto Agora eu tenho duas rosas Tenho rosa vermelha Tenho rosa azul Mas não apareceu ali rosa azul ainda Esse cara está bem hein Ah Hum O que é isso? A dor sumiu? Hã? O que é agora? Não há Não há nada mais Para você levar Estou dizendo Estou dizendo? Espere Seria você Alguém da galeria? Então você é Graças aos céus Então alguém aqui além de mim? Entendo Você também não tem ideia de como as coisas ficaram assim Parece que nós terminamos em situações bem similares Eu tenho que admitir E essas rosas Felimentos aparecem em mim quando ela perde suas pétalas Eu achei que fosse morrer Obrigado por trazer de volta Ah De nada Tem problema não Agora Antes de tudo Nós deveríamos procurar uma saída Eu acho que esse lugar insano está me deixando louco E eu ainda não perguntei seu nome Isso foi rude da minha parte Bem meu nome é Gary E o seu é? IB 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 você diz Eu não posso deixar uma garota Vagando perigosamente Não Não Então eu vou com você Ok? Então agora vamos ir bem Eu só levei um susto mesmo Isso é tudo De qualquer forma Vamos continuar a tomar cuidado com coisas bizarras Como aquela Ok Gary Mas eu ainda sou a protagonista Ah Alguém apareceu ali Eu e o Gary E os Obumafu Oh La 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 Nananana Nananana Você vai sair dele agora né? Que lugar estranho parece essa coisa Dei um passo para trás E B Porra Tadã Agora podemos prosseguir Certo vamos Eita Galera Eu acho que vou parar o vídeo por aqui Já deve estar uns Quase 16 minutos já Aia Bem na hora certa em Gary Então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sei se vocês gostaram né? Por causa aqui né? Eu não sei Esse jogo é mais puzzle Não tem Não tem muito é Interação com personagens também E E também Não levo tanto susto ainda Né? Só as vezes que eu levo um pouquinho de susto Mas então Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê like blá 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 E se inscreva no canal aí Que eu vou trazer mais vídeos para vocês ok? Ok ok ok? Falou aí para vocês galera E tchau Se cuidem